Esse vídeo eu vou ensinar pra vocês a trocar a trava elétrica da porta do combustível do Jeep Renegade Se você já tentou destravar pelo controle ou pelo botão na porta e mesmo assim não abre Tem também um recurso de emergência Dentro do porta-mala, você tirando esse plug, uma cordinha deveria puxar a tampinha Mas essa aqui já arrebentou, então vamos ter que trocar a trava mesmo O acesso da trava é por baixo da caixa de roda tirando esse para-barro Então você vai precisar primeiro tirar a roda, pra tirar a roda você vai usar uma chave de 17mm E esse adaptador é pra parafuso de segurança Ele também tem encaixe de 17mm Você vai precisar soltar esses 3 parafusos Phillips Do lado de trás, esses dois não precisa porque são acesso à luz de ré Embaixo também tem mais um parafuso Phillips Do outro lado aqui tem mais um Você vai precisar tirar também essas 3 travinhas plásticas Pra tirar ela você só levanta ela com a chave de ferro um pouco Cuidado que ela é bem frágil Com uma tesoura, você puxa a parte de cima E aí você retira a trava sem quebrar ela Pra instalar de novo é a mesma coisa, você encaixar e apertar esse pilo Aí você vai precisar soltar 4 porcas plásticas do tamanho de 10mm Uma aqui mais a parte de trás Tem um do lado esquerdo do mercedor, um do lado direito do mercedor E uma aqui embaixo escondido, perto do suporte da bucha Depois de você remover a capa, você vai ter acesso a cordinha que destrava né E é o plug que conecta a trava Tem uma pequena lingueta aqui que você aperta Pra destravar o plug que eu to apertando com o polegar E puxa ele pra trás Pra tirar a trava é só girar no sentido horário E puxar pra trás Tchau, tchau Obrigado.